O desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Olindo Menezes, indeferiu liminarmente habeas corpus com um pedido para revogar a prisão do Didier Ives após não verificar ilegalidade. Preso desde o dia 14 de julho, Didier Ives é acusado de violência doméstica e ameaça contra a companheira. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará, a companheira do Didier contou para a polícia que foi trancada no quarto e espancada por ele e que Ives ainda teria tentado matá-la. No STJ, o desembargador convocado, Olindo Menezes, relator do caso, lembrou o enunciado da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Ela impede a admissão de habeas corpus contra a decisão de relator que negou eliminar na instância antecedente. Segundo ele, não havendo ilegalidade evidente a ser corrigida, a admissão do habeas corpus no STJ caracterizaria indevida supressão de instância, pois ainda não se esgotou o exame do caso em segundo grau. O magistrado também considerou idônea a fundamentação exposta no decreto prisional em razão da necessidade de coibir a reinteração das agressões e prevenir a prática de crimes mais graves contra a vítima.